Quer trocar a tela com o celular? Olha, olha. Tô na casa de quem aqui, ó? E aí, gente, beleza? Vai. É o Chavito? É o Gosteado, hein? Olha o ano, isso aqui. Olha, é o verdadeiro Zé Moe. Essa é tudo imitação. Eu vim aqui rapidinho aqui pra pegar um óculos que eu pedi pra ele faz um tempinho só. Mais de um ano só. Só uma pouca coisa, pouca coisa. Foi uma coisa rápida. Sem vergonha. Entendeu? Aí eu vim aí, né? Só pra não passar mais um ano. Você vai colocar lá no... É aniversário, né? Você tá sabendo que o Alberto fez uma camiseta pra mim com o nome dele no peito, né? Eu que fiz pra ele. Você fez? Eu que fiz. Mas foi enganado. Pode perguntar pro Alberto. Mas foi enganado que ele colocou no peito o Alberto Soares, né? Não, é dele que pediu. Ele pediu. Aí, Alberto, você pediu, né? Toda a imagem... Safado. Você me conhece. Eu sou detalhista ou não sou? Muito. Sou detalhista demais. O Alberto falou assim, Fábio, faz desse jeito, desse jeito, desse jeito. Fiz a arte, tudo. Mandei pra ele e ele aprovou. Pode fazer, Alberto? Tem certeza? Tenho. Pode fazer que ficou top. Alberto, eu sou trouxa, né? Valeu. Mas você não vai usar a camiseta dele, não? Não, já falei pra descartar. Isso é muito sem vergonha, mano. Já tá pago. O importante é que já tá pago. Rapaz, como é que pode um negócio desse? Você vai deixar, Alberto? Eu não deixava, não, hein? Olha o antes aqui. O antes quer uma, viu? O antes quer uma camiseta. Eu não pedi, não tá com o meu nome, não. Eu não pedi, não. É nóis, tamo junto, Alberto. Fique com Deus aí, tamo junto.